E agora aqui no estande da Hyper, a gente está aqui com o Paulo, que é diretor executivo, que vai contar um pouquinho das novidades da Hyper pra gente. Paulo, fala pra gente o que a Hyper trouxe esse ano. Muito prazer falar pra vocês. Esse ano a gente está ampliando as nossas linhas de produtos. A gente está lançando aqui na feira o nosso primeiro teclado Tankless, que é o HyperX Alloy FPS Pro, um teclado que os gamers pediam já há muito tempo e finalmente a gente está lançando aqui na feira. E uma outra novidade na linha de headset, a gente trouxe aqui pra feira também, é o nosso HyperX Cloud Alpha. Um novo headset com um designer incrível, um super conforto e além disso o único headset na categoria com a tecnologia Dual Chamber. Por falar nisso, eu tive o prazer de experimentar o teclado, ele é maravilhoso, viu pessoal? Fica a dica aí. Quem está vindo aqui na BGS, o que a gente está encontrando aqui no estande? Bom, a gente tem muitas novidades. Aqui no estande a gente tem mais de 50 máquinas pro pessoal experimentar os nossos produtos, jogar. A gente está tendo várias ativações aqui também com os times que a gente patrocina, o time da Kaboom, o time da Pro Game, entre outros times também. Quais que são as ideias de projeção da HyperX pra esses próximos meses? A gente vai focar em algum acessório até o final do ano? Vai ter alguma coisa assim que está mais à vista de todo mundo? Olha, o crescimento do nosso negócio no Brasil tem sido muito bom. A gente bateu o mês passado o número que a gente estava prevendo vender até o final de 2018, então a gente conseguiu adiantar praticamente mais de um ano do nosso cronograma de crescimento. E a ideia é continuar lançando novos produtos. A gente lançou há um mês atrás o nosso teclado Elite, que está sendo um grande sucesso de vendas. Como eu falei, temos o lançamento do nosso teclado Tankless aqui na feira, tem o lançamento de novos headsets e novos produtos virão. Provavelmente no início do ano a gente já tem o nosso teclado RGB e a família cada vez aumentando mais. E quem quiser comprar alguma coisa da Hyper, onde a gente pode encontrar vocês? Olha, a gente vende os nossos produtos nas principais lojas, em lojas oficiais. Quem quiser procurar a loja mais próxima, pode acessar o nosso site. A gente tem uma lista das lojas oficiais. Ou quem vier aqui na BGS pode comprar aqui no nosso stand. Então legal, gente. Agora é só aproveitar.